Uma esposa estava muito infeliz, muito triste. Ela amava o seu marido. O seu marido a amava de paixão, de paixão loucamente. Mas por causa dos afazeres do dia a dia, do trabalho, da rotina, dos problemas, do dia a dia. Aquela esposa decidiu que queria a separação, que queria o divórcio. E depois de muito insistir e conversar com seu marido. O marido concordou com uma condição. Ele disse para a esposa. Eu te amo. Não quero me divorciar de você. Eu posso te fazer feliz. Mas já que você quer a separação, eu te darei o divórcio. Mas com uma condição. Quando nós nos casamos, nós fizemos uma festa, um grande banquete. Eu também quero, na nossa separação, fazer uma festa, um grande banquete com todos os convidados. E como condição final, eu quero levar, de volta para a casa do meu pai. Eu quero levar uma coisa da nossa casa. Aquilo que mais me agradar, eu levarei. A esposa concordou imediatamente. Ela ficaria com a casa, ficaria com tudo dentro de casa, com todos os bens. E o marido iria levar somente uma coisa com ele. A esposa concordou. E fizeram o banquete da separação. Uma grande festa de separação com todos os convidados, com muita comida, com muita bebida. Uma grande festa. Era o oposto da festa de casamento. A esposa estava radiante, feliz. Ora, iria se divorciar. E nunca ninguém havia feito uma festa de separação. Estava alegre com a novidade. Ela estava contente. Porém, o esposo, sempre triste num canto. Não se divertindo, não comendo, não bebendo. E olhando o tempo todo para a sua esposa. E amando com amor que nunca jamais um homem teve por uma mulher. E as horas foram passando. A esposa, então, se aproxima do marido e diz, Querido, estamos fazendo a festa conforme você pediu. E como as horas estão passando, eu acho que você deve escolher imediatamente aquilo que você quer levar desta casa e levar para a casa do seu pai, para onde você vai, porque eu vou continuar morando aqui. O marido disse para a mulher, Ainda é cedo. Eu estou pensando no que eu vou levar. E a festa foi indo. Foi se desenvolvendo. E a esposa chega novamente para o marido e diz, Querido, escolha o que você mais gostaria de levar desta casa, porque eu já estou ficando cansada. E o marido disse, não, estou pensando ainda o que eu vou levar. E o tempo foi passando, as horas avançando, até que a esposa pegou no sono. O marido esperou que ela dormisse profundamente. Tomou-a, então, nos seus braços e a levou para a casa do seu pai. Quando ela acordou, ela disse, O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou na minha casa? Por que você me trouxe aqui, para a casa do seu pai? E eu, esposo, apaixonado, sentindo um certo constrangimento, com os olhos abaixados, ele disse, O nosso combinado é que eu escolhesse uma coisa para levar comigo. E não há nada que eu ame mais do que você. Não há nada no mundo que eu ame mais do que você. A esposa, ao ouvir essas palavras, ela sentiu uma grande emoção. O amor latejou novamente no seu coração. O marido levantou os olhos e olhou profundamente para ela, olhou profundamente para ele. E ela abraçou o esposo. Ela disse, Nunca mais. Passe o tempo que passar. Aconteça o que acontecer. Eu nunca, jamais, me separarei de ti. Porque o teu amor me tem conquistado. E eu quero aprender a te amar do jeito que você me ama. Escute bem esta ilustração. O esposo é o Senhor Jesus. A esposa é a igreja. E muitas vezes a igreja está separada do seu marido, do seu Cristo, adorando festas, a companhia de homens, o convívio social. O convívio social. E quando o marido vê, isto é, quando o Cristo vê a esposa, isto é, a igreja, se entretendo com as coisas do mundo, ele fica triste. Ele fica triste. Ele não participa disso. Ele observa de longe. mas só existe uma coisa que ele quer, intensamente, com todo o seu amor, com todo o seu coração. A única coisa que ele deseja é levar a noiva, a esposa, para a casa do Pai. E você já entendeu que o Pai é Deus. E um dia vai acontecer que esta noiva, esta esposa, estará na casa do Pai. Vai despertar. E vai ver diante de si o esposo amado. E vai compreender que foi amada com um amor como nunca, jamais aconteceu. Como nunca, jamais amou. Então esta esposa, que foi tão ingrata, vai aprender o que é amar. E vai ser conquistada pelo seu amor. E vai ser constrangida pelo amor de Jesus Cristo. E vai fazer aquela declaração de amor. Não amor somente até que a morte o separe, porque a morte não existirá mais. Mas uma declaração de amor que perdurará por toda a eternidade. Amém. Amém.